Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha... Se eu estivesse em casa, eu estava dormindo. Acho que teve um gol, né? Isso não é grito de gol. Não, isso é grito... O grito de gol é... Isso é grito de algum lance perdido. Eu não acredito que seja lance de gol. Isso é grito de gol. Então, vai me dar sozinha, mas não é grande. Isso é grito. Abertura